Fala, galera! Boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 19. São 4 horas e 15 minutos. Siga comigo e fique ligado nas principais notícias do dia. Hoje é o último dia para o pagamento da segunda parcela do IPVA 2018, para os veículos com placas de final 5 e 6. Para os veículos de placa final 7 e 8, o prazo para quitação do imposto vai até amanhã. Já na quarta, é o último dia para os veículos de placas terminados em 9 e 0. Mesmo os motoristas que não pagaram a primeira parcela devem quitar a segunda para evitar a multa e juros referente ao atraso. O valor cobrado pelo atraso é de 0,3% ao dia, até um mês após o vencimento. Após esse período, os juros cobrados passam a ser de 20%. Os motoristas que estiveram em dia com todos os débitos de 2017 e pagarem todas as parcelas de 2018 em dia vão ter desconto no IPVA no ano que vem. Mesmo Minas Gerais sendo palco da maior tragédia ambiental do país, a lei que pretende regulamentar a fiscalização de barragem de rejeitos segue sendo arrastada na Assembleia Legislativa. O projeto de lei recebeu mais de 55 mil assinaturas para aprovação. A proposta está há quase dois anos em curso e a medida só vai ser apresentada na Assembleia Mineira nesta terça-feira. O conjunto de normas prevê uma série de medidas mais exigentes para classificar barragens que oferecem risco. Entre essas estão a maior participação das prefeituras e que nenhuma barragem possa ser construída a menos de 10 quilômetros de uma cidade ou fonte de abastecimento público. ONU faz alerta para o perigo do desaparecimento de índios no Brasil. Quem traz mais informações é André Luiz, direto da nossa redação. Boa tarde, André. Boa tarde, Matheus. Pois é, esse alerta aí feito pelas Nações Unidas é preocupante, né? De acordo com os dados divulgados, existem hoje cerca de 896 mil índios no Brasil, dos quais 40% deles são de população urbana. E vale lembrar que esse número já foi muito maior, né? Ainda segundo o relatório, entre os principais fatores que colocam em risco a vida dessas pessoas estão a pobreza e a falta de segurança, visto que eles moram em comunidades carentes. E ainda temos um dado preocupante. O Brasil sofrendo com o problema do suicídio dos jovens indígenas, né? Para a gente poder ter uma ideia, os índios da Amazônia representam 5% da população total do Brasil. E eles estão somando hoje 20,9% da taxa total de suicídios no Brasil. É com você, Matheus. Obrigado, André. Nos últimos 13 anos, apenas um réu foi preso por trabalho escravo em Minas. De 2004 a 2017, foram feitas 157 operações em todo o Estado, que levaram ao menos 3.419 pessoas. Segundo dados levantados por Carlos Haddad e Lívia Miraglia, uma ação trabalhista leva menos de dois anos para tramitar na Justiça e rendem ao infrator apenas leves, como multas e raramente levam à prisão. E o Gino Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia e continue acompanhando a nossa programação através das nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.